Olá, meus amigos, sou Gesiel Dias, um poeta cantador aqui do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas me perguntam por que ser músico, né, Tchê? Como que a música entrou na minha vida? Bueno, deixa eu te contar sobre isso. Eu acredito que não se escolhe a música, ou a arte, de uma forma geral. É ela que nos escolhe. E eu me sinto um grande privilegiado em ter sido escolhido para filtrar a vida através de versos e melodias e extrair o que existe de melhor dela. Eu comecei a falar com 16 anos de idade, embora certamente muitos de vocês aí começaram um pouco antes, né, Tchê? Eu confesso que nunca fui o mais adiantado da minha turma. Mas, aos 16 anos, eu me descobri compositor. E foi aí, de fato, que eu comecei a falar com a minha geração, quando eu deixei que o dom falasse através de mim. Arte é como café. O grão é o dom, que precisa ser cultivado, colhido, processado e moído. O artista é o filtro e deve estar sempre limpo para servir um café puro. E sabor e aroma agradável. E a água, vivendo? Muitos de vocês devem estar se perguntando, mas e a água para passar o café? Bueno, a água é o recurso natural que Deus disponibilizou em favor daqueles que estão dispostos a servir sua geração. Os recursos, meus amigos, são abundantes. E se tu fizer bem a tua parte, Deus faz a dele. Música é servir em favor de nossa geração. Bueno, eu vou participar do Agente Canta. Uma celebração da união dos músicos de toda a nossa região. Um festival online com mais de 50 talentos reunidos para trazer alegria e cultura para a sua vida. Então adquira o passaporte no site agentecanta.com.br agentecanta.com.br Serão três dias de shows ao vivo com muita emoção e muita alegria. E a sua participação vai estar colaborando com todos os artistas que estarão envolvidos nesse projeto. Principalmente nessa época de tantos desafios, não é mesmo? Então tá bueno, tá combinado. Eu te espero lá, vivente. Um forte abraço. Música Música Música